Quanto é que eles pagam? 600 quase Vocês estão já fazendo quantos quilômetros? Nós ainda desde essa ponte nunca acertamos Sempre estamos aí para ir lá na zona longa E alimentação? Alimentação está mesmo mal, cada dia que nasce É peixe seco É peixe seco, nada que metem lá sempre mesmo Peixe seco com que? Simples, simples mesmo Fusca ou peixe seco? Sem mais nada Sem mais nada Sem mais nada E até as pessoas aí Desenteria demais Desenteria demais Vocês trabalham de segunda a segunda? Não tem fim de semana Não trabalha sábado não tem dinheiro Não trabalha domingo também não tem dinheiro Ah é? Todos vivem assim Aquele assim é o chefe Aquele assim é o chefe Não faz nada Não faz nada Não faz isso Não faz nada É verdade Nossa de segunda a segunda De segunda a segunda Fusca ou peixe seco? Sim Muito sofrimento né? Comboio vai Comboio vai Comboio vai De segunda a segunda Fusca ou peixe seco? Sim De segunda a segunda Fusca ou peixe seco? O ano mesmo está acabando Só com o peixe seco mesmo Com o peixe seco? Só com o peixe seco? É só já trabalhar Não tem fim de semana não tem nada E não há descanso também E o que que os chefes angolanos dizem Quando vos vem Não tem nenhuma Tudo é só mesmo chinês Vocês têm subsídio de saúde Vão numa clínica Vão no hospital Não sinto 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 Isso fica feio Até o moço É só peixe seco com água Chega Peixe seco, fungos e água Sim E os chineses comem o que? Os chineses comem peixe Fez com carne Arroz Apoio deles comem Apoio deles comem Apoio 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 Vocês não estão filiados a nenhum sindicato Do trabalhador Nada E o CFB não fiscaliza isso? Não Não Só Mais uma coisa a mais perования Tu fica doendo eu salejo aqui Na minha filha Eles já não têm nada a falar contigo Sales Ou même Se despesas eu acolher o socorro dele Vão embora Vão pra casa Depois de você ficar melhor Volha pelo trabalho Cheio Durante esses dias aqui tu vai Não ganhas Quando iniciar de novo assim iniciar porque afrontaram Pacheco, então, tem um problema nesse momento que está nos fatigando, a barriga tem muito estômago doido. Assim você pode falar de muito, também sai, não tem dinheiro. Esse é o problema que está debatendo muito a vida da nossa minha pele. Pega só um, pega aqui, pega aqui. Pega na moça, não, vou para aqui, aqui. Pega aqui.